Sete Buracos Todos nós somos iguais E sem buracos não há ninguém Quando morres amigo Para o buraco vais também Os olhos são para ver O nariz para respirar A boca para comer Os ouvidos para escutar E o resto dos buracos Não digo tenho vergonha Sete Buracos Todos temos na cabeça Todos no seu devido lugar Se Deus nos deu estes buracos Nós temos que os estimar Nove buracos Todos temos no corpo Todos no seu devido lugar Se Deus nos deu estes buracos Nós temos que os pôr a funcionar Todos nós somos iguais Sem buracos não há ninguém E quando morres amigo Para o buraco vais também Os olhos são para ver O nariz para respirar A boca para comer Os ouvidos para escutar E o resto dos buracos E o resto dos buracos Não digo tenho vergonha Todos nós somos iguais Sem buracos não há ninguém Quando morres amigo Para o buraco vais também Os olhos são para ver O nariz para respirar A boca para comer Os ouvidos para escutar E o resto dos buracos Não digo tenho vergonha Os olhos são para ver O nariz para respirar A boca para comer Da boca para comer Os ouvidos para escutar E o resto dos buracos Não digo tenho vergonha E o resto dos buracos Não digo tenho vergonha E o resto dos buracos Não digo tenho vergonha E o resto dos buracos Não digo tenho vergonha Eu acho que não tem vergonha E o resto dos buracos Não digo tem vergonha E o resto dos buracos E o resto dos buracos